Olá, sejam todos bem-vindos ao canal EduTechBlox. Eu sou o Fernando Morse. Na aula de hoje iremos aprender a programar o sensor de obstáculo, muito utilizado em projetos de carro robótico. Para isso iremos precisar de uma placa EduTech de programação, o sensor de obstáculo e uma placa Shield EduTech. A EduTechBlox conta com o seu apoio. Para isso, inscreva-se no nosso canal, dê um like em nossos vídeos e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber sempre a atualização de nossos vídeos. A EduTechBlox agradece a sua participação. Para aqueles que começaram agora a navegar em nossas aulas, não se esqueça de realizar o cadastro do nosso site. Vá para www.edutechblox.com.br e realiza o cadastro. Leva menos de um minuto. Contamos também com aplicativos na nossa loja de Play Store, totalmente grátis. Ah, e não se esqueça de assistir a nossa aula de meu primeiro programa e meu primeiro acesso na plataforma. Não perca tempo, assista e aprenda mais a respeito da nossa programação de blocos de comando. Bem, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje iremos aprender a programar o sensor infravermelho reflexivo de obstáculo. Este sensor funciona através de um sistema de reflexão infravermelho, onde um LED emissor IR e um fóton transitor IR ficam lado a lado. E quando o obstáculo ou objeto atravessa dentro do raio de ação, de ambos o sensor coloca a saída em um nível baixo. Este é o nosso sensor de obstáculo infravermelho. Como nós podemos observar, nós temos aqui dois LEDs. Um mais escuro, que é o nosso receptor, e aqui o mais clarinho, que é o nosso transmissor. Este sensor também possui um pontuiciômetro ajustável, aqui o tripod, para controle da acessibilidade de distância de detecção, que pode ficar entre 2 cm e 30 cm do objeto. Vale ressaltar que o tamanho e a cor do obstáculo ou objeto influenciam na distância de detecção. Agora que nós aprendemos um pouco a mais sobre o nosso sensor, vamos iniciar a nossa parte principal, que é a programação. Então vamos aqui no bloco de funções e tarefas, vamos pegar aqui o nosso bloco de setup e loop, que nós já sabemos que na parte de setup ele executa apenas a inicialização, e loop ele fica executando enquanto a nossa placa estiver energizada. Então vamos pegar os nossos blocos principais. Vamos pegar aqui o nosso sensor de obstáculo, Vamos reproduzir o som, vamos criar um som dessa vez, vamos pegar a sirene, e vamos também pegar o nosso bloco de LED, que é o nosso bloco de LED RGB. Então nós temos os nossos três blocos principais, e vamos trabalhar com estes blocos nessa nossa programação da aula de hoje. Então para que nós possamos iniciar, nós vamos fazer um teste em cima do obstáculo, para verificar se tem obstáculo ou não. Só um fato, na nossa programação, eu já estou invertendo lá na programação, para que ele volte verdadeiro se tiver obstáculo, e falso se não tiver, porque o sensor, ele manda a demanda do seguinte, se ele tiver verdadeiro, porque não tem obstáculo. Se ele manda falso, porque aconteceu um obstáculo. Então aqui eu só estou invertendo na lógica da programação, para ficar mais simples o nosso entendimento. Então eu vou aqui na parte de lógica, pego o nosso bloco de comando decisório, então como eu disse, eu já estou fazendo a inversão no meu código, então se for verdadeiro, ouve a detenção. Então se acontecer a detenção, eu quero que ele imita um som, e passe o meu LED RGB para vermelho. Eu vou colocar a frequência que eu quero. Então para isso, nós já tivemos uma aula a respeito de criando som. Dá uma olhadinha lá, que você vai aprender mais. Então vamos aqui na parte do bloco matemático, zero, e vamos colocar aqui, qual é a frequência que eu quero que ele reproduza. A frequência vai ser 1460. Variando essa frequência, você vai variar o som que ele vai sair no nosso buzzer. Então vamos continuar, vamos aqui no tempo, vamos colocar fora do nosso bloco decisório. Isso aqui é apenas para a gente poder dar uma amortizada nesse loop, vamos botar em 500 milímetros de segundos, e vamos apagar o LED. Porque caso ele entre aqui, quando ele sai, ele apaga, para o LED não ficar eternamente aceso na cor vermelha. Então o default dele vai ser o quê? Apagado. Se for a detenção, vai tocar um som no nosso buzzer, e vai acender o LED vermelho. Então vamos aqui agora na nossa plataforma, e vamos gravar o nosso firme. Agora que o nosso firme já foi gravado, nós já estamos com o nosso programa em execução dentro do nosso ESP32. Então nós temos aqui a nossa programação E. Se houver obstáculo, ou seja, foi detetado o obstáculo através do nosso sensor de obstáculo, ele entrará na estrutura do faça, vai ligar o LED RGB, vai gerar um som com essa frequência de 1460, duração de 700 milissegundos, logo em seguida, saindo da estrutura do faça, ele vai aguardar 500 milissegundos e vai apagar o LED RGB. Aqui a condição é falso, ele passa, não executa nada aqui dentro, e só aguarda e apaga. Aguarda e apaga, por isso o nosso LED continua lá apagado. Então vamos agora aproximar um corpo perto do nosso sensor de obstáculo para nós vermos o desempenho. Olha lá, ao aproximarmos, ele gerou o som e acendeu o LED vermelho. Vamos de novo. Gerou o sinal. Então, com isso nós validamos o nosso sensor de obstáculo. Lembrando que o sensor de obstáculo é comumente empregado na parte de carros robóticos e na área de robótica. Então aqui nós demos aí uma introdução para vocês dentro do nosso sensor de obstáculo IR. A nossa aula terminou. A Ideotec Blocks agradece a participação de vocês e o aguardamos em nossa próxima aula. A Ideotec Blocks 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 Obrigado.